E hoje vamos ter o quê? Vídeos de organização, meu povo, por quê? Porque meu armário está uma bagunça, sinceramente. O armário ali que eu guardo meus cremes, guardo as minhas coisas de cabelo, está realmente uma bagunça. Eu já vou te mostrar. Hoje eu vou organizar com vocês aqui meu armário, eu vou fazer algumas mudanças, tá? Vou mostrar aqui alguns dos meus produtos. Não vai ser um tubo ainda, vai ser mais um vídeo de organização que eu vou mostrar pra vocês. Tem alguns cremes que eu tenho que testar, alguns produtinhos que eu enrolo muito pra testar. Meu Deus! Mas é isso, gente. Calma aí que eu vou me apresentar. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Caíla Caíque. Sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje temos mais um vídeo de organização por aqui, porque eu amo uma organização. Eu só não consigo mantê-la, mas eu amo uma organização. E hoje eu vou organizar com vocês os meus cremes. Na verdade, eu resolvi que eu vou mudar eles de lugar, porque eles estão ficando lá embaixo. Bom, gente, eu comprei um armário antes de tudo. Eu comprei um armário já há um tempinho que eu tenho esse armário. E nesse armário eu guardo principalmente meus sapatos, minhas coisas, meus tênis. E guardo principalmente o mais especial de todos. Meus produtos de cabelo, né? Todos os meus produtinhos de cabelo ficam lá. Por quê? Porque não cabem na minha penteadeira. E também porque é muita coisa. Mas vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês tudo. E vou mostrar a organização. Mas se você chegou até aqui, já se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, porque a gente tá tendo vídeo novo toda semana. Então já se inscreve aqui embaixo pra fazer parte da nossa comunidade e receber todos os nossos conteúdos. E claro, se você ama esse tipo de vídeo de organização, já deixa o seu gostei, porque isso me ajuda bastante. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu armário pra vocês verem a bagunça que está. E isso porque eu tirei algumas coisas, né? Mas eu vou mostrar. Bom, gente, esse é o armário que eu comprei, tá? É um armário de duas portas, normal. Já tem um tempinho que eu comprei ele pra guardar os meus tênis, porque a gente não tinha sapateira. E ali em cima fica algumas coisas de costura, essas coisas. E minhas leis também. E pra guardar, gente, meus cremes. Sim, meu povo. Parece que tá aumentando aqui o tamanho, né? Antigamente eu só usava esses dois, mas é porque tá uma bagunça ali. Eu vou tirando as coisas e aí eu não vou organizando. E eu só vou enfiando aí. A maioria desses cremes aqui, dessa segunda parte, são produtos pra testar, que eu tenho que trazer o vídeo pra vocês. E eu realmente, assim, fico enrolando muito. Aqui tem algumas coisinhas que eu comprei, que eu ganhei algumas coisas extras. E tem alguns cremes que eu só enfiei ali também. Mas eu vou organizar por quê? Bom, eu quero tirar, ó, meus sapatos estão aqui em cima. Na verdade, eu vou deixar aquela parte ali, que é algumas coisas que eu utilizo aí, mais ou menos. Na verdade, eu vou deixar aquela parte de cima, eu vou deixar aquela parte ali, aquelas caixas ali em cima. Por quê? Porque ali em cima é um pouquinho mais alto. Então fica melhor as caixas, que assim, não é coisa que eu mexo com tanta frequência. Então ficando lá em cima, fica mais fácil pra mexer. E eu vou colocar esses dois espaços aqui, que eu estou com sapatos, né, pra baixo. Vou colocar nessas duas partes de baixo aqui, porque são produtos, assim, que eu não uso tanto no meu dia a dia. E fica mais fácil pra eu pegar os sapatos ali do que ficar pegando os cremes. Aí eu vou colocar os cremes nessas duas, nessas três partes aqui, na verdade, de cima, né? Nessas três prateleiras de cima. Eu acho que vai ficar mais fácil pra mim. E aí, gente, eu vou organizar meus cremes, vou separar shampoo, condicionador, máscara. Só que eu vou separar também os que são pra testar, e vou deixar tudo junto, porque... Tipo, o que é shampoo, eu vou deixar com shampoo. E aí eu só vou separar no cantinho, porque eu acho que fica mais fácil pra mim saber o que eu tenho e o que eu não tenho. Esses dias eu tava na cabeça que eu tinha que comprar shampoo. E, na verdade, eu tô cheia de shampoo e condicionador. Só que a pessoa aqui não vê por quê, porque tá uma bagunça. Então eu vou separar pra ficar mais fácil a organização. E é isso que eu vou fazer. Eu vou mostrar pra vocês aqui. E, claro, vou fazer uma limpeza aqui também, né? Mas vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Já vou começar a fazer. Bom, gente, eu vou começar retirando todos os produtos aqui do armário pra ficar mais fácil, né, de limpar e tal. pra você organizar e colocar nos seus vividos lugares. Vamos lá? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Bom, gente, agora eu vou começar a limpar E pra isso eu vou utilizar esse produto da Sif, que eu amo, que é o Sif muito uso Ele limpa muito bem tudo aí, então eu vou utilizar ele pra dar uma limpada ali Agora que já tá limpo, eu vou adicionar os forros aí que eu utilizo normalmente Pra não sujar, caso suja a penteadeira, não sujar, vai sujar o pano Normalmente não suja muito, mas eu gosto de adicionar um paninho ali pra não correr esse risco Bom, gente, eu tô sem pano pra cá, então vai ficar sem pano mesmo Coloquei o pano aqui O outro pano é muito grosso, então eu não gosto de colocar com produto de creme Porque fica caindo depois Então, gente, eu vou começar a organizar aqui, como eu falei pra vocês Essas três prateleiras iniciais eu vou deixar pra guardar Colocar os cremes, hidratando, vou colocar tudo relacionado a cabelo E, na verdade, duas vai ser pra cabelo E uma vai ser mais pra alguns produtos que eu tenho aqui em casa Tipo sabonete, que eu guardo sempre Porque acaba que eu uso muito, então eu sempre deixo um estoquinho de sabonete aqui em casa O algodão, que eu comprei recentemente, tinha até acabado Outras coisas aí que eu vou colocar tudo nessa outra parte, tá? Mas vamos lá que eu vou começar a organizar aqui Porque tem muita coisa pra organizar E eu ainda não decidi, na verdade Na verdade, eu acho que vai ficar o shampoo Todos os shampoos aqui em cima E nessa parte de baixo, como é um pouquinho maior aqui Eu tô pensando em colocar de um lado o hidratante De outro lado o... De um lado máscara de hidratação E do outro lado eu tô pensando em colocar Mas na verdade é muita coisa, né? Na verdade, gente, eu estou indecisa, mas vamos lá Shampoo e condicionador Máscara de hidratação Trem de pentear e gel Acho que vai ser essa, ó Se bem que eu não tenho muita máscara de hidratação, né? Mas aí eu vou separando também E aí eu vou colocando Mas aí eu vou organizando depois, vou decidir Vamos começar nessa parte aqui, shampoo e condicionador Vou pegar todos os shampoos e condicionadores e colocar aqui em cima Eu podia, na verdade, separar por marca Mas eu não tenho produtos de várias marcas assim tanto pra separar Mas eu vou tentar aqui fazer o máximo possível Onde tá? Salonário, Salonário, Satelli, Naturidrop, porque aí depois que outras marcas forem chegando, eu vou colocando na frente desses que tem pouca coisa, né, assim que eu não compro tanto. Amazônia New Face, e esse aqui é da Sovoi, mas é uma máscara de tratamento, então vai ficar aqui embaixo. Shampoo e condicionador, eu tenho um shampoo e condicionador da Sovoi, eu acho que tá vindo na minha penteadeira, porque tá uma bagunça. Shampoo e condicionador da Sovoi. E temos esse aqui também da Latisse, que eu vou colocar aqui na frente do shampoo a seco da Draé, e outro da Latisse também. Latisse, que veio na Wallbox, né, meu povo? Esse aqui é o da Debianco, que veio na Glambox, que eu vou colocar aqui por enquanto. E tem esse aqui, que é da B.J.B. Red Tig, que eu vou colocar aqui também. Eu não testei ela, mas eu tenho que testar ainda, porque eu nem usei esse produto ainda. Bom, gente, tem esse aqui da Katveu também, que eu nem usei ainda, que eu quero testar ele. Mas, na verdade, eu queria separar, né? Eu queria separar os que são pra me testar, os que não são. Vou colocar os que são pra testar desse lado de cá. Isso que eu já testei, porque eu estou usando, vou tentar separar desse lado de cá, pra ver se fica mais fácil, porque... Então, pra testar, vou deixar aqui, deixo quentinho. E isso que eu já testei vai ficar pra cá, porque eu acho que não tem muito shampoo e condicionador pra testar. Bom, isso aqui são pra testar. Esse aqui é o... O sólido, né, que eu não testei, eu vou deixar aqui. O da Naturidrópica. Testei esse aqui, gostei desse daqui. Esse aqui da Naturidrópica, no momento, eu já testei ele, só que eu não trouxe vídeo nunca, não. Mas ele é muito bom. Bom, o shampoo que eu encontrei, por enquanto, são esses. Ah, tem mais aqui, gente. Na verdade, tem esse da Seda, condicionador, que eu troquei. É o Crespo Force, que eu troquei lá na Glambox. E tem esses dois da Jactaninho, pequenininho, que veio, né? Eu ainda não usei. Ai, ficou lindo. Olha aqui. Bom, gente, por enquanto, está assim. Os produtos pra testar, basicamente, estão aqui, essas duas fileiras, né? Essas duas aqui, que são pra testar. Esses outros, basicamente, eu já utilizei tudo, mas tá um pouco separado aí, gostei. Tá bem bonitinho, por enquanto, né? Bora agora passar pra máscara de hidratação, que vai ficar aqui, né? Já tem uma ali, mas vai ter mais. Vou começar com a escala, né? Porque eu tenho muita escala, vou colocar a escala tudo aqui junto. Na verdade, eu não tenho tanta escala assim, não, mas eu tenho um pouquinho. Tem alguns escalas aqui, que, na verdade, são pra testar. E eu não testei, né? A pessoa ainda não testou. Mas eu vou deixar tudo junto mesmo assim, e aí depois eu testo. Só vou deixar eles mais na frente, né? Nesse amidinho de milho, é pra testar, que eu não testei. Essas escalas genéticas. Na verdade, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis potes de escala, porque tem um que acabou. E assim, acabou. Agora, vamos pro Salon Line. Esse aqui é o creme de pentear, meu povo. Eu tô colocando creme de pentear aqui. Bom, Salon Line eu tenho. Eu sei que eu tenho. Não tanto com isso de escala, mas... Bom, acho que é isso. Meu Salon Line, gente, eu usei muito. Acho que eu tô tendo só isso de Salon Line por enquanto, mas eu tinha muito, viu? Tinha muito, muito mesmo. Porque eu usei e acabou, mas eu tinha bastante. Agora, vamos pras outras marcas, né? Que eu não sei quais são. Mas vamos lá, porque tem várias marcas aqui. Máscara de hidratação, eu acho que eu vou deixar tudo junto. Vou separar só por marca. Por quê? Porque tem bastante marcas, é pra testar. Sim, tem bastante produto. Mas eu sei quais são pra testar e quais não são. Então, depois eu testo, vou testando. Porque tem bastante produto. Eu quero separar por marca, porque fica bem bonitinho. Bom, agora eu vou colocar Jacksoninho. Vou pegar um pouquinho de Jacksoninho aqui. A maioria é pequenininha assim, mas... É Jacksoninho, né, meu povo? Ai, gente, tem essa Salon Line pra testar. Máscara amortizadora do Preto Azulado, que eu não testei ainda. Agora, eu vou colocar a Lula Fina. Tem umas da Mab aqui, que chegou na caixinha. Na verdade, tem essa e essa. Depois eu vou fazer um tour com vocês, dos meus produtos de cabelo. A minha 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 vai estar todo organizado. E aí eu faço um tour pra mostrar pra vocês todos os produtinhos que eu tô tendo, tá? Porque esse vídeo é mais pra organização mesmo. Acho que máscara de hidratação é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou. E olha só, meu povo, que iracinha! Amei. Sinceramente, amei. Estão alguns separados por marcas, né? Gostei bastante dessa separação. Fica mais fácil pra mim pegar os produtos e utilizar, né? Bom, gente, agora nós vamos arrumar aqui os cremes de pentear, gel, essas coisas. Eu acho que eu não tenho muito, não. Eu acho. Vamos colocar aqui pra ver, né? Porque quando a gente tá usando, a gente plantava naquela bagunça, eu não conseguia ver a quantidade de produto que eu tinha. Vou começar pela Salon Line. Por quê? Porque a Scala, gente, essas aqui são cremes de hidratar e pentear. Eu resolvi colocar nos cremes de hidratar. Porque eu gosto muito de utilizar Scala pra hidratar meu cabelo. Apesar dela não ter uma hidratação tão intensa. Então eu vou começar com o Salon Line, os cremes de pentear, né? Só que a Salon Line eu também tenho muito gel. Pelo menos eu tinha, né? Porque tá acabando. Minhas gelatinas, gel, estão todas acabando. Por quê? Porque a pessoa aqui usa demais. E quando a pessoa usa demais, acaba, né? Aí acaba. Aí você fica sem. Aí você tem que gastar dinheiro pra comprar de novo. Porque você não é patrocinada, né? Creme para pentear da Dolby, que eu ainda não testei. Ai, eu só tenho isso de creme! Nossa, gente, é muito pouco! Nossa, gente, é muito pouco! Bom, é isso. De creme de pentear é isso. Cadê meus cremes de pentear? Gente, eu acabei com as minhas gelatinas, tudo! Meus cremes de pentear, meus cremes... Não, acabou! Tosta! Eu só tenho isso, ó! Na verdade, não é só isso, né? Tem bastante coisa. Mas é muito pouco. Comparado ao tanto de máscara de hidratação que eu tenho... É pouquíssimo. Bom, gente, como eu falei pra vocês, eu tinha que deixar um espacinho, né? Ainda bem que sobrou um espacinho pra colocar algumas coisas adicionais aí que eu tenho como sabonete, que eu uso muito, essas coisas adicionais. Então eu vou colocar aqui do lado, porque eu acho que vai ser perfeito. E tem meus olhos, que eu não tenho em lugar. Então, na verdade, o que eu vou fazer? Vou colocar meus olhos aqui do lado, que é os olhos de cabelo, que eu gosto de usar. E aí, aqui embaixo, onde eu vou colocar os sapatos, vai sobrar um espacinho e eu coloco mais coisas adicionais. Então vai ser isso mesmo, porque se não... Porque tem esses olhos de cubo que a gente acaba utilizando aí pra alguma coisa. Meu olho de imeditação, olho de crescimento. Esse aqui é um body splash. E tem olhos de reparação, essas coisas, esses olhinhos, né? Que a gente precisa ter. Tem até perfume aqui, gente. Perfume que vem nas caixinhas, né? Então, tem alguns olhos que estão lá na minha penteadeira. Tem esse bifinho aqui. E esses aqui eu vou deixar aqui. Gel, né? Que a gente utiliza de vez em quando aí. Tem esse spray de reparação também, que eu vou deixar aqui. Vou deixar esse aqui. E vou deixar esse spray aqui. Aqui eu não boto baixo. E tem essa bruma capilar também, da 212. Bom, gente, a maioria... Tem bastante olhinho meu lá na minha penteadeira, que eu durante o dia, assim, na minha rotina. Então vai ficar lá mesmo. Eu não vou trazer pra cá. Aqui tem alguns outros que eu utilizo. Que estão ali, né? E agora eu vou organizar aqui embaixo, porque eu vou colocar um tênis. E vou colocar mais algumas coisas que eu utilizo aqui. Na verdade, estão adicionais aqui, como meus sabonetes íntimos, que a Lóquia fez... Comprou um monte aqui agora. Meus sabonetes líquidos de tom abano, que eu amo. Não abro mão dos meus sabonetezinhos. Então, os adicionais ficam aqui. Uns sabonetes. Esse aqui é sabonete. Mais sabonetes. Mais sabonetes. Mais um barulho. Bom, gente, aqui tem alguns perfumes. Esses perfumes, porque ficam uns perfumes lá na penteadeira. E eu deixo outros aqui. Que eu não deixo assim com pouca frequência. E tem esse óleo novíssimo, que eu ainda não utilizei. Então vou deixar ele aqui. Ah, gente, tem minha água de brilho branco. Eu estou esperando a água pra acabar pra me começar a utilizar ela. Vou colocar aqui na frente. Bom, agora eu só vou cortar mais alguma outra coisa aqui. Porque tem esse modelador aqui, que eu utilizo de vez em quando. E ele precisa ficar aqui em cima. Junto com as coisas de cabelo. E tem meus algodões, que eu acho que eu vou colocar lá na minha última gaveta de coisas adicionais. Mas é isso, por enquanto. Vou mostrar aqui pra vocês como ficou tudo. pra vocês verem, dar uma olhada. E depois eu quero fazer um tour com vocês, mostrando todos os produtinhos que eu tô tendo de cabelo. Mas primeiro eu preciso fazer umas compras. Bom, gente, essa é a parte dos shampoos. Que eu, sinceramente, gostei bastante do resultado. Essa aqui é a parte de máscara de hidratação. Todas as minhas máscaras de hidratação. E da Scala, né? Que é máscara de... Alguns são máscaras de hidratação e creme de pentear. Então deixei Scala tudo aqui. Tá? Pra ficar mais fácil. E aqui são outras máscaras. Algumas eu preciso trazer teste pra vocês ainda. Bom, gente, aqui ficou meus cremes de pentear, meus olhos, minhas... Outras coisinhas aí adicionais. Ficou tudo aqui. E aqui, gente, ficou meus... Meus adicionais aí, como meus sabonetes, perfumes adicionais, sabonetes íntimos, essas coisas a mais que eu tenho aqui. Eu deixei aqui por enquanto. E aqui eu vou colocar os sapatos. Vou colocar os sapatos e eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, agora sim está organizado do jeito que eu queria. Tá? Coloquei um sapato aqui. Essa sandália, na verdade, ela está à venda lá no Airway porque eu não uso mais ela, basicamente. Então, coloquei a venda lá. Quem quiser comprar, é só entrar lá. E esse tênis também, novinho, também nunca usei. Então está à venda lá também. Esses aqui são os que eu mais uso. Tem três sapatos, três tênis, na verdade, que eu uso muito. Minha pantufa, né? Outra chinela ali que eu tenho e uma raciocínia que está lá atrás. E tem meu tênis de caminhada que não está aqui, mas também é um produto que eu uso muito. Bom, gente, eu tenho pouco sapato, graças a Deus, porque senão não ia ter espaço para os meus cremes. Mas é isso. Gostei da minha organização. Vou mostrar aqui tudo pra vocês. Agora sim, eu consigo ver a quantidade de produto que eu tenho, porque antes eu não estava conseguindo ver nada. Estava uma baderna. Eu estava achando que eu não tinha mais shampoo e condicionador e, na verdade, eu tenho bastante shampoo e condicionador, né? O que está faltando, na verdade, é creme de pentear aí um pouco. Mas tem alguns produtos que eu quero testar com vocês que estão vindo aqui no canal. Está em breve. Mas é isso. Ah, gente, também adicionei mais alguns produtinhos aqui. E é isso. Gostei demais dessa arrumação. Ficou maravilhosa, sinceramente. Amei. Mas se vocês gostaram, vou encerrar o vídeo com vocês agora, né? Espera aí. Bom, gente, é isso. Esse é o nosso vídeo de hoje. Estou me sentindo até mais leve agora que eu organizei aquele armário. Porque já tinha dias que eu estava enrolando para organizar aquele armário, viu? Ele estava uma baderna, vocês viram. Tipo, eu não estava sabendo mais o que eu tinha e o que eu não tinha. Como eu colocava, separava só pelos que eu tinha experimentado, os que eu queria ainda trazer vídeo para vocês, estava uma bagunça. E, basicamente, agora eu consigo ver tudo que eu tenho, se eu tenho bastante shampoo e condicionador, se eu tenho bastante máscara de hidratação. Gostei muito dessa minha organização. Então, eu amei essa organização desse mês. Claro, pretendo comprar mais alguns produtinhos. Recentemente, agora, eu vou fazer algumas comprinhas, quero trazer algumas coisas novas para vocês aqui no canal. Vou trazer mais vídeos de teste, sim, galera. Eu falo sempre que eu tenho muito produto para testar e, realmente, eu tenho alguns produtos para testar ali e eu acabo enrolando e não trazendo o teste desses produtos. Mas, eu vou começar a trazer mais vídeos de teste no canal porque isso é algo que eu quero realmente fazer. Então, eu vou começar a trazer mais vídeos de teste de produtos de cabelo. Então, por isso, eu vou comprar alguns produtinhos para testar com vocês. Mas, é isso. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E, se você chegou até aqui, gente, já se inscreve no canal. Por quê? Porque a gente vai ter muito vídeo novo vindo por aqui. Se inscreve para não perder nenhum dos nossos vídeos. Claro, ficar por dentro de tudo que a gente posta por aqui. Além disso, deixa o seu gostei porque isso me ajuda bastante. Comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo de organização porque isso me ajuda bastante na hora de escolher o conteúdo para trazer para vocês. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau!